Muita putaria, caralho, é a nova geração De sangue ela vem pro baile sem calcinha pra me seduzir No bailão ela tá na favela e o Cosa Milva faz assim Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca e ela faz assim Milha da puta, ela é muito gostosa, vai descendo devagarinho Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Ela bebiu do nosso whisky e tomou da nossa bala Ei piranha, tu me deve uma mamada Ei piranha, tu me deve uma mamada Ei piranha, tu me deve uma mamada Safada, safada No meio do baile ela passa esbarrando Ó, você tá na minha fora No meio do bala ela passa esgarrando A foceta na minha fora No meio do bala ela passa esgarrando A foceta na minha fora No meio do bala ela passa esgarrando A foceta na minha fora É a nova geração Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai De sangue ela vem pro baile Sem calcinha pra me seduzir No bailão ela tá na favela E o Cosa Mil vai fazer assim Vai descendo com a xeraca Sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca Sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca Sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca E ela faz assim Mulher da puta ela é muito gostosa Vai descendo devagarinho Vai descendo com a xeraca Sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca Sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca Sem deixar o copo cair Ela bebê do nosso whisky E tomou da nossa bala Ei piranha Tu me deve uma mamada Ei piranha Tu me deve uma mamada Ei piranha Tu me deve uma mamada Safada Safada No meio do bala Ela passa esmarrando O po seu ta na minha fora No meio do bala Ela passa esmarrando O po seu ta na minha fora A CIDADE NO BRASIL